Do professor Paulo Ramírez, cientista político da ESPM, Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professor Ramírez, muito obrigado por atender aqui a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos os ouvintes. Uma honra poder participar. Professor Ramírez, é possível dizer que nessa segunda-feira começa um capítulo diferente do embate político brasileiro? Haja vista que na semana passada o ex-presidente Jair Bolsonaro teve os seus direitos políticos ou eleitorais suspensos por oito anos? Sem dúvida, Heródoto. De fato, o Bolsonaro é uma carta fora do baralho, apesar de que ele ainda pode recorrer tanto junto ao TSE quanto ao STF. Mas dificilmente essa decisão será modificada, já que houve um pleito dentro do TSE superior, esmagador, 5 a 2 no placar. E agora a questão é observar como que a direita irá se reorganizar, uma vez que Bolsonaro possui um capital político referente à última eleição de 58 milhões de votos. E quem será o herdeiro, essa grande questão, quem será o herdeiro desse capital político? Isso pode gerar dois efeitos. Um deles, caso haja uma unidade dos apoiadores de Bolsonaro em função da sua causa, pode ser que o Bolsonaro consiga deixar um herdeiro direto, indicando o nome. Pode ser desde Damares, passando inclusive pelos generais que o apoiaram, assim como também o Tarcísio, governador de São Paulo. No entanto, outro efeito que pode ocorrer é um processo de disputa entre os apoiadores de Bolsonaro, que foram eleitos graças a ele, gerando uma fragmentação desses votos, de intenção de votos e a diluição consequente do bolsonarismo no país. O fato é que Bolsonaro está fora e durante os próximos oito anos ele não irá mais oficialmente, ilegalmente, conturbar a política brasileira. É possível também que esse embate dos extremos, eles se acalmem agora, as coisas, vamos dizer, chegam mais num plano de discussão, debate, do que violência de um lado e de outro? Talvez a grande lição que as péssimas atitudes do bolsonarismo tenha deixado a política brasileira é o ensinamento de que para a direita não compensará mais tomar atitudes extremadas, falas polêmicas, falas que desviem a atenção dos verdadeiros problemas do país. E, diante disso, a direita irá ter que se adaptar, se reorganizar e elaborar novos nomes, a fim de ter lideranças que possam disputar de forma competitiva as eleições. Mas, me parece que esse extremismo e essa política mais espalhafatosa, tão característica de Bolsonaro, ela, de fato, chega ao fim. E agora a direita precisa usar novos mecanismos de comunicação junto à população. João Ramiro, é possível que esse primeiro teste já seja o ano que vem, quando a gente vai ter eleição para prefeito e também para vereador? Sim, aqui começaremos os primeiros testes, talvez mais presentes nas grandes metrópoles brasileiras, né? Porque o bolsonarismo ainda é muito forte nas pequenas cidades, onde há um domínio de coronéis, domínios também de figuras relevantes dentro do pensamento evangélico. Então, tem a impressão que ainda teremos que aguardar mais três anos e meio nas eleições, tanto presidenciais quanto para governadores, para a gente ver o real efeito da cassação da participação de Bolsonaro, que se tornou inelegível. Compreendo. Sim, o Zema é outro nome também interessante, uma vez que são figuras mais ponderadas em relação ao próprio Bolsonaro, né? E essa deve ser a próxima estratégia da direita, né? Não buscar figuras tão radicais, uma vez que o TSE deixou o recado. Ou seja, todos aqueles que venham colocar em dúvida o processo eleitoral, utilizar de meios de comunicação oficiais durante campanha eleitoral, para também criticar o sistema brasileiro, tudo isso serve de alerta para que os próximos políticos de direita que venham a ser eleitos adotem posturas mais amenizadas, mais republicanas e de diálogo e não de confronto. Perfeito. Professor Paulo Ramirez, muito obrigado aqui por sua gentileza, por atender a Nova Brasil. Eu agradeço o convite, até a próxima. Muito obrigado. O senhor Paulo Ramirez é professor, cientista político da Fundação Escola de Sociologia e Política do São Paulo.